Oi, meus viajantes, tudo bom com vocês? Eu estou aqui no Don Zelito, no aniversário da minha mãe. A gente está comemorando aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do Don Zelito, que é muito bacana, que é comida mineira e também tem de tudo um pouco. Tem pizza, já tem massa. E não se esqueça de compartilhar e se inscrever, que é muito importante para o canal. E para a gente trocar essa ideia legal. Então não esqueça não de compartilhar, dar seu like, que é muito importante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos entrar de dentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.